Sai, levanta do sofá e canta com a gente! Alegria! Alegria! Dona Eva! Sorria! E a família! A alegria do Senhor é a nossa força! Essa família é uma família toda especial! Dona Eva! Alegria! A Dona Eva é a terra e sorria! Parou, 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 parou! Vocês estão meio desanimados aí! Tá tudo desanimado aí! Todo mundo com o braço levantado! Mais animado, vamos lá, mão pra cima! Ainda mais com essa camisa aqui, ó! Ainda mais com essa camisa aqui, ó! Olha lá, todo mundo com a mãozinha pra cima aí! Essa camisa que tá entrestecendo, vamos lá! Alegria! Alegria! Aí! Olha o sorriso! A alegria do Senhor é a nossa força! E que força! Alegria! Alegria! Dona Eva! Muita saúde! Toda honra e toda glória no nome do Senhor! Alegria é o sempre do Senhor! Alegria é o sempre do Senhor! Alegria vem do seu amor! A alegria vem do seu amor! Sua força! Sua força! Te sustentará! Te sustentará! E como? Tá terminando! A alegria é o sempre do nosso coração! O amor, carinho e perdão! Honra, glória! Honra, glória! Aleluia! Aleluia! Por isso conosco! Alegria! Olha a alegria dela! Sorriso! Aí, ó! Chega mais gente aí! Ela dá uma pula até agora! Pula, pula! Aí! É a nossa força! Essa vitalidade! Alegria! Alegria! Sorria! Sorria! Toda honra e toda glória ao nome do Senhor! Toda honra e toda glória ao nome do Senhor! Do Senhor! Do Senhor! Olha a alegria dele aqui! Toda honra e toda glória ao nome do Senhor! É a Glaucia! Do Rio de Janeiro! Do Senhor!